A esperança e o progresso do Brasil. Na TVE, as produções regionais têm espaço garantido. Emissoras educativas de todos os estados apresentaram seus especiais na TVE do Rio de Janeiro. Neste ano, já foram exibidos programas de Minas Gerais, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Roraima, Ceará e Mato Grosso do Sul. Novas produções estão sendo realizadas em todo o Brasil para a veiculação ainda em 92 na TVE. É a democratização de uma rede de televisão. Rede Brasil. Rede Brasil apresenta... Hoje em 7ª Arte Especial Ciclo Hitchcock, você vai curtir os 39 degraus, um dos favoritos do mestre do suspense. Ágil, rico em detalhes e ao mesmo tempo macabro, terrificante, os 39 degraus, conta as aventuras de Richard Hanai, um homem forçado a abandonar seu apartamento em Londres após o assassinato de uma hóspede misteriosa. Esta é a primeira incursão de Hitchcock no tema clássico do homem inocente, que se vê obrigado a fugir da polícia até provar a inocência. Este filme foi produzido em preto e branco. Last scene wearing a dark suit, but he may have obtained a change of clothing. Neste domingo, o charme e a beleza de Rita Hayworth. Ela é Rosalind Bruce, uma bela cantora de um cabaré londrino. Atraente e sedutora. Ela vira a cabeça dos homens e leva um oficial a tomar uma decisão difícil. Com medo? Evidente. Eu também. Rita Hayworth. O coração de uma cidade. Cartaz deste cinema de domingo, 4 da tarde. Milhares de escolas têm que ser consertadas todo ano. Com esse dinheiro, poderíamos construir novas escolas, comprar equipamento, material didático, oferecendo melhores condições de trabalho. Escola pública é dinheiro do povo. Música Música Tchau, tchau Interrompemos a nossa programação devido a problemas técnicos Todo domingo, Kid Vinyl comanda uma viagem através da música Som pop, funk, soul, rockabilly, rap, track Das raízes às novas tendências do rock, som pop No vitrine, a jornalista Renata Ceribelli visita os bastidores da televisão brasileira E mostra curiosidades de forma criativa e bem humorada Vitrine, a sua revista semanal Sábado e domingo, às seis da tarde Entrevista Política Arte Economia Moda Esporte Cultura geral Apresentação Roberta Zampetti Entrevista De segunda a sexta Às seis e meia da noite Logo após o Sem Censura Eu acho o Agenda um programa altamente significativo Enquanto uma referência cultural Para as pessoas que se interessam por arte, cultura E para nós, artistas, que vivemos disso Nós precisamos desse reforço, dessa divulgação Toca Obrigado.